Fé, ritmo Foxtrot, música de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, tom Si Bemol Maior. Na linha do horizonte, do alto da montanha, por onde quer que eu ande, esse amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta o meu caminho, é forte no meu peito, eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos mares, te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você. Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Ando e não me canso, esqueço a minha cruz. Firme nesse rumo que a você me conduz. Em todos os momentos que eu olho pro espaço, sou forte e minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo, minha fé me leva até você.